Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Mensagens de recém-desencarnados. Esse é o nosso tema de hoje. Porque existem muitos questionamentos sobre qual seria o tempo em média para que o espírito transmita uma mensagem. Uns falam que tem que esperar muito tempo, outros falam que tem que esperar pelo menos um ano, enquanto outros afirmam que mensagens dos espíritos não estão atreladas a tempo algum e sim estão atreladas na condição do próprio espírito. Ou seja, muitos espíritos após o desencarnem, eles recobram a lucidez com facilidade e consequentemente estão aptos a transmitir uma mensagem se assim o desejarem e tiver quem receba. É claro. Portanto, nós precisamos levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, o espírito já está em condições de passar a mensagem? Ele tem autorização para passar a mensagem? Ele quer passar a mensagem? Isso é muito importante. Nós temos que levar em consideração a vontade do próprio espírito. Porque muitas vezes os espíritos também não querem passar a mensagem. Ninguém é obrigado a passar a mensagem. A necessidade vital para que o espírito passe a mensagem, necessidade essa que nós levamos em consideração a própria necessidade dele de passar a mensagem e até necessidade dos parentes, dos entes queridos que estão aqui desejando essa mensagem? Há uma necessidade vital para isso? E mesmo ele tendo condições de passar a mensagem, ainda nós não sabemos se ele vai conseguir a afinidade, se ele vai conseguir a sintonia com o médium que está ali para receber a mensagem. Muitas vezes ele chega para passar a mensagem, ele reúne todas as condições, mas não consegue a sintonia com o médium, por vários fatores também. Mas só que para aqueles que pensam que o espírito recém- desencarnado não poderia passar uma mensagem, vamos dar algumas informações aqui, informações interessantes. Primeiramente, no socorrendo das obras da codificação. No livro dos médiums, no capítulo 25, especificamente no item 274, que é das evocações, ou melhor, espíritos que podem ser evocados, está dizendo assim, podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala a que pertencem, os bons e os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que vieram e os que viveram em épocas distantes. Olha só que interessante, os que deixaram recentemente a vida. Então, está dizendo que quem deixou recentemente pode passar uma mensagem. Assim como os homens ilustres, os mais obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos, os que nos foram indiferentes. Mas isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso apelo. Outra informação interessante, independente de sua própria vontade ou de não terem a permissão de um poder superior, eles podem estar impedidos por motivos que nem sempre nós podemos conhecer. A gente não sabe por que que ele não passa mensagem. Nós não conhecemos isso. Não dá para julgar. Ah, ele não está querendo passar porque ele não quer. Não, às vezes tem impedimento que não deixa eles passarem a mensagem. Só que o que nós queremos dizer aqui com isso é que o que desejamos dizer realmente, né, como nós estamos falando aqui, que não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações, levando em consideração esses fatores aí que nós falamos. Mas agora vamos para alguns fatos que comprovam que o tempo não é um fator preponderante para um espírito recém-desencarnado passar uma mensagem. Bezerra de Menezes, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, todos conhecem. Ele desencarnou no dia 11 de abril do ano de 1900. Na noite do dia 12 de abril do mesmo ano, portanto um dia depois, às sete horas da noite, houve a habitual sessão comemorativa da ceia do Senhor na Federação Espírita Brasileira. Todos ali estavam, né, e puderam assistir pela maravilhosa mediunidade de Frederico Pereira da Silva Júnior, a palavra querida do espírito do nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes, um dia depois. Outro bem conhecido, Herculando Pires, um dos maiores filósofos dentro da doutrina espírita, o metro que melhor mediu Kardec segundo o espírito Emmanuel. Ele transmitiu a mensagem minutos após a desencarnação. Há exemplo também do que aconteceu com Caibra Schuttel, o grande Caibra Schuttel, fundador da Revista Internacional do Espiritismo. A Heloísa Pires, né, que é a filha do Herculano Pires, ela conta que poucas horas antes de iniciar a sessão doutrinária em sua casa, que se realizava na garagem, Herculano passou mal e foi levado ao hospital sem ninguém saber, só a família. E também levaram por precaução que ninguém suspeitava que aquele mal que ele teve ia levá-lo ao desencarne. Então as pessoas chegaram normalmente para o trabalho espiritual que acontecia na garagem, se instalaram lá, lá na garagem, ficaram lá, sem saber o que estava acontecendo. Então um dos médios que estava ali, a Heloísa diz que era um dos médios menos experientes que tinha ali, recebeu duas mensagens. Uma de um espírito que dizia-se feliz por Herculano ter cumprido a tarefa, né, e chegar a hora da libertação. Esse espírito era o próprio Caibra Schuttel, que era o patrono do grupo. E depois a mensagem do próprio Herculano, uma mensagem linda em forma de poesia dirigida à esposa. Muito bonita a poesia. Qualquer hora vocês entram aí na internet, que seja, para procurar essa carta do Herculano Pires logo após o desencarne. E vamos para o nosso grande ícone, Chico Xavier, que é do conhecimento de todos, que ele entrou em contato com a mãe, com a dona Maria João de Deus, logo depois do desencarne dela, quando ela começou a acompanhá-lo durante sua trajetória da vida. Ele tinha apenas cinco anos de idade, a mãe já começou a acompanhar. Então logo após o desencarno, ela já passou a acompanhá-lo. E nós podemos citar também o livro de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, transmitida por vários espíritos, que mostram-nos como variados são os períodos que decorrem entre o falecimento e a primeira comunicação. Então nesse livro são contados quatro histórias de jovens, são quatro jovens que contam a história deles. Entre esses quatro jovens, nós citamos aqui o Carlos Alberto, ele encaminhou a mensagem, ou Chico psicografou a mensagem dele, quatro meses depois do desencarne. Temos também o Jair Presente, que encaminhou a psicografia pelo Chico, quarenta e dois dias após o desencarne. E o Valdirzinho, que encaminhou a mensagem pelo Chico, seis meses após o desencarne. Então vocês estão vendo que são mensagens rapidíssimas que eles passam. E aqui próximo a nós, na cidade de Jacareí, né, eu tenho, eu prezo da amizade do casal pai da Marcela, né, da jovem Marcela, que são responsáveis pela casa da Marcela em Jacareí. E a Marcela foi uma menina que desencarnou com catorze anos de idade. E trinta dias após o desencarne, ela já entrou em contato com a mãe, apareceu na evidência pra mãe, pediu pra mãe pegar a caneta, dizendo que o trabalho tinha que começar. Trabalho esse que era dirigido à consolação e à esperança de todas as pessoas que necessitasse de uma comunicação com seus entes queridos. Essa história está até no nosso livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança, que conta toda a história da Marcela e como isso aconteceu. O fato é que oito meses depois do desencarne dela, a mãe já estava psicografando carta pra muitas pessoas, consolando muitas pessoas. E até hoje nós temos a Casa da Marcela funcionando normalmente na cidade de Jacareí, que o principal objetivo é a psicografia. Então, meus amigos, todos os que perderam seus entes queridos, seus entes amados, não têm receio de solicitar uma mensagem? Não é necessário esperar o tempo passar? Pois, se for permitido a eles e se eles tiverem condições, poderão transmitir a mensagem a qualquer tempo. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer quanto a isso, pra todos não ficarem preocupados quando desejarem receber a mensagem do ente querido, achando que vão perturbá-lo, achando que vão ficar fazendo a evocação, nada disso. As coisas só acontecem por ordem de nosso mestre Jesus e do nosso pai criador e celestial, que estão sendo auxiliados pelos espíritos de luz, os espíritos bem feitores amigos. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Obrigado.